Então eu vinha pra Nova York Eu conversava com agências, conversava com eles e tal E isso me fez assim Conhecer um pedação assim da cidade que eu não conhecia E aí fiz muitos amigos Em publicidade E foi aí que eu conheci a Marcela Marcela, Marcela beija Marcela, grande amiga minha Que trabalha na VML Nova York, numa agência aqui de Nova York Quando a pandemia aconteceu Ela falou, tô com um projeto, cara E aí nesse projeto Chama Love Notes to New York E é um projeto onde as pessoas começaram a escrever Sobre a pandemia, e aí foi onde eu me reencontrei Com escrever Eu ia te perguntar isso, onde foi esse ponto aí Eu tinha, já aqui Eu fiz um curso no Brasil de escrita criativa E publiquei um conto, que inclusive A minha amiga Paula foi receber, porque eu já tava aqui Que legal E aí, então assim, foi a minha primeira publicação E aí passei Em contato novamente com a escrita Eu fiz uma amiga, a Virgínia Ferreira A gente passou a fazer encontros no Instagram Chamado Vinho Escrita Onde a gente fazia lives Sobre literatura Comecei a escrever um romance Que inclusive tá terminado já Só preciso fazer uma reedição nele E poder proceder com a editora E aí com a Marcela Ela falou Ai, eu tô escrevendo Você não quer escrever? Eu sei que você é redator Você tá escrevendo no Instagram Eu fazia colagem Fazia poesia Nunca parei, né? Sempre me mexi muito Assim, contatando pessoas Vários poemas Obrigada Bem legal Então assim, eu nunca parei Sempre teve assim De uma maneira muito discreta E ela falou Você não quer escrever pro Avinosa? Eu falei Quero E era um projeto Era um projeto non-profit Aí eu falei Quero E aí escrevi Ela gostou Ela falou Pô, você não quer embarcar no projeto? Não paga nada Mas você é foda Aí é nóis Portfólio aqui também Portfólio aqui também E aí Entrei pra esse projeto Como co-fundadora Qual o projeto de novo? Love Notes to New York Love Notes to New York Que inclusive Se transformou num livro Esses Love Notes Um livro que eu ajudei a escrever Que vai ser publicado O mês que vem Pra caminhar os dois anos Do lockdown Na maior da pandemia E aí esse foi Meu grande assim Projeto E em paralelo a isso Eu tava trabalhando com a Ingrid Eu tava como voluntária Pra revista eletrônica dela Pro Empower A Ingrid Silva Bailarina Ingrid Silva Bailarina brasileira Legal E aí eu conheci Uma galera maravilhosa Escrevi por dois anos Voluntariamente pra eles Como que você conheceu Que você se conectou com a Ingrid? Então Eu tava estudando aqui O computador reiniciou Ele não sei porquê Eita Vamos aí Tudo bem Vamos lá Vamos lá É Tava estudando Eu tava estudando E aí uma amiga minha Viu no Instagram Do Empower Ela seguia a Ingrid E falou Estão precisando de uma redatora Frila Você tava estudando o que? Photoshop Photoshop e inglês Ah que legal É Inglês pra negócios E Photoshop Que massa Daí você foi trabalhar com a Ingrid Aí Ela tava procurando voluntários Pra redação E eu tava nessa época Tentando construir um portfólio De redação Porque eu vim de um caminho Muito não linear Eu não vim do eixo Rio-São Paulo Eu não vim de uma faculdade privilegiada Então assim Era muito difícil Não vim de uma Miami Mad School Então era muito difícil construir um portfólio E eu falei Legal Vou adicionar isso pro meu portfólio Então eu trabalhei esse tempo com a Ingrid E quando a Marcela me convidou pro Love Notes Foi assim Foi o meu grande projeto A gente saiu na NBC News A gente saiu na CNN Foi um grande projeto Então entrou pro meu portfólio E aí E aí eu retomei Aí eu retomei a escrita Também comecei a escrever meu livro Tipo uns dois Dois anos e meio atrás É um romance E aí o romance tá pronto Passou pela revisão do editor Só que agora eu acabei de Arrumar um emprego Como redatora Numa agência no Brasil Olha só Então tá sendo tudo muito corrido Então o livro tá um pouco parado É em português É em português Você escreve em inglês alguma coisa assim também? Eu escrevo Crônica, conto, poesia Que bacana Nada de fôlego muito longo Entendi A gente chama o romance de Uma literatura de fôlego longo Entendi